O Timaya, que eu tinha, eu fui trabalhar numa loja de sapatos, e o Timaya ia comprar, um dia apareceu e eu tava lá pra atender. Eu já pulei pra caramba o negócio, mas enfim, trabalhando numa loja de shopping, e aí o Timaya, eu cheio de sotaque magrinho, com 18 anos, parecia ter 15, né? Aí o Timaya só me chamava de Piauí, porque eu contei minha história pra eles, que eles queriam ser atriz e tal. Então, todo mês ele ia lá, e ele falava assim, você já bateu cota, Piauí? Eu falei, não, ele falou, vai bater hoje. E ele pedia cinto, eu falei, Timaya, por que você quer cinto? Cala a boca, me dá o cinto lá, busca lá o... E pegava sapato de croco, que é caríssimo, e eu ficava enchendo o sapato no pé do Timaya, demais suando. E aí o Rodrigo conseguiu, acho que com um dos filhos dele, não sei como é que foi, um dos sapatos... Que legal. Um sapato branco que eu tinha... Aí eu desapei, né? Sapaço, Sapaço. Lembra dessa loja? Sapaço, lembra dessa loja? Sapaço? Claro que eu lembro. Existe essa loja? Acho que não mais, mas tinha. Sapaço. Lembra de Sapaço? Era uma rede, sucesso. Era no Rio só. É, mas então, ela trabalhava onde? Sapaço. É. Não, mas como que eu lembro se eu não sou do Rio Caralho? Porra, jumento. Eu perguntei, porque era a loja mais foda de sapato. Eu também lembro. Não, eu estou conversando com ela, perguntando se ela está trabalhando nessa puta loja. Mas você conversa com ela e olha pra mim? Não, porque você falou Sapaço. Eu falei, será que o Bola conhece? Não, o que é Sapaço? Você já pensou? Dois velhos brigando desde cá. A velha e o velho. Ah, velho e o velho brigando. A gente briga até 50 anos. Não, mas ela está falando que... Você não entendeu. Ela mandou a vinheta, você não pegou. Está vendo como você está dormindo? Ela falou, imagina dois velhos brigando. Ah, eu entendi que era nós dois. Estou imaginando aí você já. Ah, entendi. Brigando, entendi. Na cama, é. Entendeu? Na cama. Pelo amor de Deus. Está demorando. Não pega mais a deixa. É, não pega. Tomar devagar. Ela levantou a bola, você furou. Contineiro, eu estou quase dormindo já. Devagar no último grau. Já gravaram muito hoje? Não, mas não de câncer. De veeira mesmo. Não de câncer. Ele se faz esse de... Sabe? Do coveiro. É esse cara. É, eu sei. Que para depois ficar fazendo massagem no pé dele. Não sei bem como é que é isso. Ah, isso é bom. Não, se finge morto para do coveiro, entendeu? Ele é desses aí. Duvidar, vocês não comeram um terço do que ele comeu aí na vida. Quem? Ah, lá. Exa, exa. É nada. Isso aqui é um beija-flor. Cada florzinha que você não faz. Puta, você vê aí porque eu falei... É beijazinha dele, vai o beija-florzinho. Quando eu ver, já foi. Coitadinha. Bobolinha, está cansadinho. Tão fofinho. Quando viu, já foi. Já. Não.